No vídeo anterior, nós abordamos quatro pontos importantes no começo do manejo desse quadro que eu acabei de comentar com vocês. Então, vamos lá. Primeiro ponto, não presuma na ausência de trauma que a queixa do teu paciente tem relação com uma lesão tessidual real. Segundo ponto, não dê excessiva importância para exames de imagem a partir do momento que você conseguiu excluir bandeiras vermelhas atreladas ao quadro do teu atleta, do teu paciente. Terceiro ponto, conheça, explore e converse com teu paciente a respeito dos fatores psicossociais, cognitivo-comportamentais que podem estar atrelados ao quadro dele. E por fim, e quarto ponto, só fazendo uma retrospectiva do vídeo anterior, transmita mensagens positivas. Isso diminui percepção de ameaça, ao passo que você permanece validando a queixa do teu paciente. Agora, nós vamos falar sobre intervenções práticas. Então, o primeiro ponto desse vídeo sobre intervenções práticas é, isso é um princípio. Vamos lá. Terapias passivas, elas são coadjuvantes das terapias ativas. O que eu quero dizer com isso? É muito possível que você consiga utilizar terapias passivas, como eletrotermofoto, o uso de bandagens, joelheira, faixinha em volta do joelho, como é o... Estou falando do joelho porque é o quadro que a gente trouxe aqui, né? Mas as terapias passivas, elas têm um histórico e muitas delas têm evidência, tá? Para abordagem com efeito a curto prazo. Se você insiste apenas em abordar o teu paciente de forma passiva, isso pode gerar dependência, isso vai comprometer a evolução do quadro e comprometer a auto-eficácia do teu paciente, uma vez que ele não vai aprender a se manejar sozinho. Ele vai sempre depender de você, tá? Então, nós precisamos desenvolver estratégias comunicativas para explicar isso o quanto antes para o nosso paciente que o nosso carro-chefe é terapia ativa por meio de exercícios e de movimento, ok? E qualquer coisa passiva que você introduza no quadro, ali no processo de reabilitação é coadjuvante, tá? O segundo ponto, então, dessa abordagem ou dessas estratégias de abordagem que eu gostaria de trazer para vocês é Desenvolva tolerância tecidual, resiliência dos tecidos expondo gradativamente o teu atleta a cargas que vão gerar melhor tolerância das estruturas envolvidas na prática esportiva e no dia a dia, tá? Como fazer isso? É nesse momento que nós, profissionais da reabilitação, precisamos utilizar, usar e abusar dos nossos conhecimentos de biomecânica, tá? Para propor exercícios que vão gerar ganho positivo das estruturas, da melhora da estruturação do tendão, ganho positivo de músculo, né? De massa muscular e de capacidade tecidual, ok? Vai expondo gradativamente com base em princípios de exposição gradativa, né? O teu paciente sempre prezando por estímulo, sobretudo para aquelas estruturas que você sabe, tá? Previamente que estão envolvidas ou que estão sob maior demanda no processo de evolução dentro da carga de treino e dentro da especificidade do esporte, ok? O que eu quero dizer com isso? Se você está lidando com um atleta corredor, você sabe que músculos como quadríceps, panturrilha, glúteos são músculos extremamente demandados em algumas fases da corrida, horas mais, horas menos, né? Se você lida com um atleta corredor que corre montanha, você sabe que glúteo e panturrilha, ele tem uma maior demanda que o quadríceps, que é o contrário num atleta que corre, por exemplo, num terreno plano. O quadríceps é um músculo muito mais exigido na aterrissagem, na propulsão, então entenda da biomecânica do esporte que o teu atleta pratica, tá? Gradativamente, vale muito a pena a gente expor e ganhar resiliência tecidual e mental dentro do processo de reabilitação. Terceiro ponto importante, construa a auto-eficácia com teu paciente. Talvez uma das maiores e melhores abordagens que a gente tenha é tomar decisão compartilhada com teu paciente, com teu atleta. A gente sabe que a auto-eficácia hoje é um dos princípios que tem uma relação importante com o bom prognóstico dos nossos pacientes. E com os atletas isso não é diferente, tá? Então, o que eu peço pra vocês, ou o que eu chamo atenção nesse quadro pra vocês, é que uma vez que você identifica que a auto-eficácia é importante, né? E você sabe que existem uma série de abordagens que culminam no mesmo desfecho, que é a melhora de dor e melhora de função desse atleta corredor, que você exponha isso pro teu paciente, veja o que é mais plausível pra ele conseguir desenvolver e se expor gradativamente dentro do teu consultório ou fora do teu consultório, tá? Primeiro, a abordagem, a estratégia de tratamento, ela precisa fazer sentido pro paciente. Então, use das suas habilidades comunicativas pra conversar a respeito disso. O ideal é que ela esteja dentro de um contexto plausível pro teu paciente. E por fim, que ela seja factível, executável. E tudo isso tem que ser conversado e compartilhado com o paciente, tá? Então, por exemplo, pra um corredor com dor no joelho, a gente sabe que exercícios, estratégias com exercícios, tem uma evidência boa pra melhora de dor e função. Muitas das vezes o uso de palmilhas, pra alguns deles, funciona. O uso de bandagens, né, estratégias comportamentais, ok? Retreinamento de corrida, em alguns casos, funciona. Então, tudo isso, ó, eu acabei de elencar algumas das nossas ferramentas, né, que culminam no mesmo ponto. Melhora da dor e função. Converse sobre isso com o seu paciente. Escolha o que é melhor e possível pra ele, ok? E por fim, né, o nosso quarto ponto aqui desse vídeo é O quanto antes promova e proponha exercício, movimento pro teu paciente. E como a gente tá lidando com um atleta, em raríssimos casos, a gente afasta esse indivíduo do seu esporte ou da prática de atividade, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é Mantenha o mínimo de atividade física, né, esse paciente exposto ao mínimo de atividade física. Na pior das possibilidades, troque a modalidade. Se ele realmente não tá podendo correr, se tá agudo, o suficiente, né, pra ele não conseguir correr, se tá impedindo, limitando de certa forma, Então, troca a modalidade. Pede pra ele nadar, pede pra ele pedalar. Muitos desses atletas, né, que praticam regularmente a corrida já tem uma prática com o pedal também, com a bike, ok? A ideia é que o movimento cura. A gente tem inúmeros mecanismos pelos quais o exercício e o movimento promovem alívio de dor, tá? De forma local, de forma sistêmica. E nós precisamos usar isso a nosso favor, né? E quando a gente lida com atleta, é ainda mais interessante que a gente mantenha esse indivíduo em atividade, ok? E gradativamente, a nossa estratégia, os nossos conhecimentos de biomecânica e de exposição gradativa vão gerando condição pra esse indivíduo se expor cada vez mais ao nível de atividade prévia que ele estava acostumado antes da lesão, ok? E tudo isso tem um reforço muito positivo, né, e tem uma condição interessante de confrontar a crença de que o movimento, de que a atividade provoca uma dor, tá? Então, isso também acaba sendo um foco, né, do movimento proposto, da atividade proposta no processo de reabilitação. Confrontar a crença de que o movimento e a atividade, de fato, tem uma implicação na causa da queixa do paciente, ok? A gente cura dor, experiência de dor, no movimento, pelo movimento. Parece controvérsia, mas cada vez mais a ciência tem mostrado isso pra gente. Dentro desses quadros de dor aguda, talvez a chave não seja impedir o movimento, e sim dosar o movimento. E aí os nossos conhecimentos de biomecânica, né, de condicionamento de tecido, capacidade tecidual, vem muito a calhar pra que nos ajude a propor, né, a dose certa ou mais próxima possível do que seria o correto, ok? Eu espero que tenha sido útil todo esse conhecimento pra vocês. Se vocês gostaram, continuem comentando aqui embaixo. Vamos discutir a respeito disso. Comentem, compartilhem, curtam aqui a nossa página, nos acompanhem. Tem muito mais conhecimento voltado pra atleta e tantos outros contextos que vão surgir no nosso canal, ok? Até o próximo!